Olá pessoal, nesse vídeo vou apresentar 13 plantas pendentes que podem ser cultivadas na sombra com bastante luminosidade. Também podem ser cultivadas a meia sombra, desde que recebam sol apenas nas primeiras horas no período da manhã. Lembrando que usa um substrato bem drenável e rico em matéria orgânica. Recutua as vezes por semana e em dias mais quentes, coifo água nas folhas para mantê-las sempre hidratadas. A CIDADE NO BRASIL 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 Compartilhem e se inscrevam no canal Muito obrigada